E Diago Nina, E Diago E Diago Baba, E Diago Mila E Diago, E Diago E Diago Nina, E Diago E Diago, E Diago Baba, E Diago E Diago, E Diago, E Diago E Diago, E Diago E Diago E Diago E Diago E Diago Ah, Mila n'est mieux que chez soi Il m'a bien ici sorti là, ok, il vient d'arriver Fais chaud dans la maison là, mais un petit peu, même pas t'asseoir C'est quelle maison ça ? Non seulement il a mis deux spits, mais ça là il ne peut pas donner Fais si il allume la facture qui a venu à la fin du mois là Ça là sont au moins 200 000 Après les banques qui sont fermées là, il n'y a pas l'argent ici Pour dire qu'il allume payer la facture Voilà nous là, la facture est déposée là-bas 50 000 Je dois payer encore Pour dire manger Je m'assure un peu devant la porte là Il va prendre un peu d'air J'espère que la moustique d'ici là-bas Je m'assure berna Il estูate Encha�оe Tchamand Qu'est-ce-ci Il est responsable Alors, il est on ver Aïe, parlez Que cette maison Você não vai sair de noite, eu preciso arrumar isso. Ei papas... Eu te digo, eu não gosto de te ver dehors. Os garçons de hoje estão sendo violentes. Eles não voam as jovens passadas agora. Eu te previens, se você prende uma grossestade, mesmo ingressos morir, eu te digo, você não vai comer isso na minha casa. Mas isso é só que eu tenho feito. Ele é 24h30 de dia. Eu te digo. Em queira uma gastar na Ruth. Que Pokémon já tem tempo você pode comer. Eu faço você. Sim, mas eu te previens. Eu te imagino você, se você em baixo? Você me imagina. Eu te diga. Você não é BBC, eu te diga... Aos atouca estão em casa. Eles estão em casada. Eles estão embalm diga. Eles estão em bando. Ele é fatigues. Quando você pega, ele não se arreca. Você vai sair da noite, você vai pegar uma grossa, você vai pegar um pouco de dinheiro que eu vou fazer para pagar os garçons de meninação, não sei o que eles fazem. Eu sei lá também, você me trouxe aqui. Côte-Ivoire. Deixar-se. 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 O que é isso? 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 O que é isso?